É borizada. Comecei o suplemento aqui, ó. Só que, porém, de noite é uma coisa, né? Se eu pulir só um pedacinho do perfil, ó. Foca aí, ô desgrama. Aí. Só esse pedacinho já dá de beijo. Só que de noite é uma coisa, né? De dia a outra. E não tem iluminação boa. Eu dei um grau no tanque. E nas rodas, aqui na cara, né? Amanhã tem que fazer uma por dentro, uns parafusinhos, coisa lá, né? Vai dar um brilho, né? Só que tem essa, né? De noite, né? De noite tudo fica bom, né? Meu Deus! Patrocínio Heineken. Patrocínio nóis. Deixou o tempo ali, lógico, a merguinha. Você tá doido. Tem o nosso amigo. Batmóvel. Ah, Paulinho. Mas, hein, se eu for muito polo... Bem que combina com você, né? Não, Paulinho. Você acredita com qualquer clamo assim, quando eu bote o tamborzão. E o gordinho tá secando a coisa dele. Meu Deus do céu, eu tô com medo, engraçado. Meu Deus. É que ele tá, né? De noite todo gato é pardo, né? Vamos ver amanhã, Didinha. É igual eu com as minhas rodas e meu tanque lá. Eu não quero nem ver também. Se ficar ruim, vai ficar. Eu não vou fazer de novo. Você tá doido. Tomara que não fique. O que ele quer? Não, antes. Antes que ele queria. Pra quê? Pra quê? Ah? Ah, isso aí tá doido, gordinado. Oh, o João tá louco. Eu não vou fazer... Eu ia fazer, me botar a fazer tudo de noite. Só que, né... De noite é foda, porque... De dia que a gente vai ver os defeitinhos que vai ficar, né? Então, tem amanhã e quinta ainda e sexta ainda pra nós resolver isso aqui. Agora vamos beber. Que é o minhoque que tá tendo. É agulizada, mais um dia que se inicia. Ai, branquinha, cara, um pouco. Cê tá doido. Olha, vai mudar, gente. Ainda tem trampo. Meu Deus, não acaba nunca mais isso aqui. Olha. Manobra na carreta que couro estranho, né? Falta a Gabi, né? Cê tá doido. Vamos lavar a carreta do Dariel por baixo agora. Vamos lavar o chassi, coisarado, hein? Lavar o cavalo do Lele também. Vai deixar tudo no jeito. Cê tá doido. O meu pulimento ficou pra detar de novo. Sei lá que horas que vão terminar de fazer. Tô louco. Tô louco pra me botar no meu caminhão pra pulir, pra terminar de uma vez. Pra me livrar do meu, pelo menos. E agora tem que cuidar do Dariele. O assassino, hein? Pra eu ver. Como é que foi de ponto? Cê tá retendo, hein? Cê tá doido. Vamos dar, mas é um diazinho. Tendo contagem regressiva aí, lutando contra o tempo, pra dar conta de fazer tudo. Terminado o Dariel, tem que lavar o cavalo do Lele, lavar a carreta do Lele, pulir as rodas, o tanque. Tem que terminar de pulir minhas rodas, minhas tanque, perfil. Olha, essa é uma coisa arada. Meu Deus. Não acaba nunca mais. O cara começa cedo pra mim, na tarde. Não é fácil. Sorte que é só uma vez no ano. Porque senão, olha aí. Cê tá doido. Vamos dar, Lele. Pró que tá. Olha lá, bagulho já tá encostando o chão. Mais um finalizado. Agora vamos segurar no outro. Mas o primeiro já finalizou, não finalizou ainda. Tem que pulir as minhas rodas, depois pulir as tuas rodas, finalizar o teu também. Filho, daí é cada um por si, Deus por todos. Não, eu vou te ajudar no teu. É? É o meu. Mas se eu vou pulir na máquina, tu vai me ajudar no quê? Olha, tu tá doado. É, é ideia. E isso é ajudar? É. Apoio moral? É, com certeza. Apoio moral é assim que te diga, né? Meu Deus do céu. Tô rodeado de gente competente. Não. Não sei. Aí, ó. Navemos tudo, 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 tudo. Navemos eixo por dentro, tudo. O que deu pra desencardinho é desencardinho. Aí, ó. Mas ficou limpinho, ó. Só o picado, né? E a tinta fosca e cobrirada, né? Isso aí é normal. Tá parguia do chão na lá, badaninha saindo do chão lá. É, massa, né? Tá pra estourar essas bolsas tudo aqui. Se tiver ar também, né? A altura aqui é essa carreta, cara. Ainda mais de um palmo aqui, ó. De pneu novo. Isso assim. Tu é doido. É doido, é. Ai, ai, ai. Vamos segurar no dulelé agora. Lavar, que daí depois fica só o polimento. Depois fica só o polimento da galera. Hã? Uma por dia. Chapecó. Hã? É, ó. O patrão agora me passou uma rota fixa. Vou fazer Curitiba, Chapecó agora. Curitiba, Chapecó. Uma por dia. Vou lá, carrego em Curitiba, vou pra Chapecó, descarrego, volto. No outro dia, carrego de novo. Vou lá, descarrego, volto. Meus quilômetros por dia. Vou e volto no outro dia. Precisação. É os guris do faturamento. Seguramento. Secado aí. Olha, esse carro é muito louco. Topo com esse bauzão polido. Agora é só nós polir as rodas dele aqui e já era. Daí só vem com um pretinho. Passar uma pretita nessa badana por dentro aqui, porque tá vermelha, né? E tudo certo. É os guris, pá. IMS, Molas é show. Já segue a nossa página lá no Instagram, ó. Molas IMS. Pra quem não segue lá aqui, que mais pra frente vai ter uma novidade. E aí vocês não podem perder. Onde é que ele foi buscar aquela carreta? Cê tá doido. Agora vamos segurar no do Lelê. Lelê. Lelê, 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 lelê. Nossa, esfriouzinho, né? Deu uma esfriadinha. Não, mas já desencarnei bastante, né? Nossa, agora só dá uma pegada. Vamos, Dali. Depois eu quero me grudar no meu antes da chuva vir. Nossa, se chover, daí fudeu, né? O que nós vamos fazer com aquela carreta se chover? Comprar um guarda-chuva, tá assim? É? Com certeza. Vou tomar lona.